gente bom dia muito bom dia mais um vídeo pra você gente da feira livre de carpina carpina pernamboco gente mais uma feira livre pra você aí já chega deixando o like o joinha tá certo e gente se inscreve no canal você que está gostando do vídeo tá certo e vamos de vídeo gente vamos a tomada de preço aqui de carpina feira livre gente gente vamos começar logo gente aqui é da da esfera da esfera de roupa gente bazar aqui na praça de carpina aqui no bazar é tem várias vários tipos de roupa gente boa nova semi nova gente muito bom gente olha olha ela está olhando aqui gente olha aí roupa olha gente semi nova aqui olha roupa a partir gente de 20 reais 25 reais olha que brechó é que coisa linda gente olha olha gente roupa pra você com casamento olha a partir de 30 reais essa aqui gente olha tem várias coisas lindas gente olha roupa de grife tem aqui gente olha pra ele olha olha aí gente a partir de 20 reais isso aqui ó olha gente vamos que vamos gente é é mais uma feira livre começando aqui pelo bazar gente hoje é a hora é sete e meia da manhã gente e hoje é dia sete de janeiro e hoje várias roupa aí gente olha 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 aí roupa gente olha olha que coisa olha gente olha pra ele a partir de cinco reais gente você que escolhe aqui olha muita coisa boa gente olha olha gente olha cada coisa linda gente olha a praça de carpina gente olha olha a praça de carpina gente olha olha a gente tem paletó tem camisa olha paletó a partir de dez reais gente paletó olha ó e é isso aí gente olha a gente tá aqui olha olha é muita coisa boa e barata gente se chama a gente tem o costume de chamar que roupas usada gente mas é o bazar de carpina gente olha 58 quilômetros da cidade de recife gente a partir de 15 15 reais gente essa saiana olha dá um jeitinho gente olha 15 reais então é outra coisa mais linda é bazar é bazar aqui em carpina gente só é vim pra cá viu a partir de 15 reais gente agora estamos aqui é na feira de frutas frutas e verduras gente olha abacaxi laranja batata tem de tudo um pouco gente é muita variedade na feira variedade na feira de carpina 13 reais bom dia irmão qual o preço das uvas verde 15 14 12 13 olha gente todo o preço valeu maçã tá de quanto maçã é 2 por 5 2 por 5 e 1 real maçã 1 real gente aqui tem de 1 real ainda olha maçã de 1 real gente olha ali tem maior 2 por 5 olha quanto é a pinha 3 reais a pinha olha isso aí gente é carpina obrigado irmão é a feira livre de carpina gente vem pra cá olha gente tem verdura tem muita coisa boa os pacotinhos olha olha tudo bom olha olha gente hein tem as bolsinhas gente tá a partir de 3 reais de verdura olha gente tem palma de banana de 1 real gente aqui em carpina tem de 1 real tem de 2 reais palma de banana bom dia irmão tudo bom tudo bom amanhã vou ver se eu chego cedo lá é olha gente tem jambro também olha 2 reais a bolsinha banana 2 reais gente é carpina olha tem queijo tem queijo qual peça do queijo irmão queijo 30 30 reais o queijo gente e o queijo manteiga tem de 50 e 48 olha os bolinhos aqui em carpina gente olha carpina pernambuco também tem o ovo capoeira gente olha olha é isso aí o ovo capoeira de quanto? é pedi a bandeja é 32 e a 32 a bandeja então é e a 2 a 13 13 reais é carpina pernambuco gente é manteiga tá de quanto? manteiga manteiga de garrafa sim a grande é 25 a média é 15 e a pequena é 8 brigadinho é carpina gente olha gente está aí também o rapaz do limão o pessoal mais uma vez aqui em carpina falando aqui com meus amigos aqui da filmagem ela perguntou se era meu filho é não é marido conversando aqui com o veio do limão também é vendedora da castanha aqui em Toinha mora em Nazaré mas melhor castanha em qualidade ela oferece para vocês qualidade quantidade e preço também tem aqui ela na praça percura aqui dentro da feira que você encontra ela tá mais um limãozinho para botar no peixe na galinha na carne Você encontra o melhor limão aqui Não esqueça que você tem limão Bom e de qualidade, verdinho Tiradinho da hora, de toda a região Ofereço pra vocês essa quantidade E conversando com meus amigos aqui De comer pequeno, afinal de ano não me ofereceram Mas também sou feliz que eles estão aqui Me vendo, amém? Tchau pra vocês Qual o preço? Você não falou o preço da castanha O precião aqui é R$10,00 Saquinho aqui pra vocês, R$10,00 Também tem um saquinho de dois Também tem um saquinho de cinco Pra vocês que escolhem a quantidade do bolso E o valor de limão? Limão são R$8,00 por R$2,00 R$8,00 por R$2,00 Venha comprar limão, limão é bom demais É saúde, é vida É isso aí gente, tem a propaganda Do nosso amigo aqui Eu vou chamar ele de Gaxinim É verdade É Gaxinim É gente, aqui Carpina É isso aí Feira Livre de Carpina É isso aí gente Olha gente Vamos que vamos gente Tem as tomate Qual preço é o tomate? R$5,00 R$5,00 Olha cada tomatona R$5,00 Olha a cebola A cebola está de... Olha aí Cada cebola É igual a violão Cebola está de quanto? É de 7,00 R$7,00 Olha por aí cada cebolona Gente Olha a cenoura Isso aqui ele é bom Ao girimu Pimentão É isso aí gente Olha É isso aí gente Bom dia irmão Olha gente Fava R$12,00 a fava Bom dia Bom dia Bom dia Feijão verde R$10,00 Olha por aí gente Maracujá está de quanto? R$2,00 R$2,00 Maracujá Mas olha aí gente Vale a pena Olha Vinha amarelinha O coco está de quanto? O coco Está de 4 cocão Olha cada cocão gente R$4,00 é R$4,00 Olha por aí Cada Quarta bola Obrigado É isso aí gente Carpina Olha o Diego e a linda fruta Olha Aí Carpina gente Olha Mais uma vez Na sua telinha Olha Olha o Youtube É Em frente ao marco variedade Gente Carpina Olha Olha por aí O cachorro Olha Quanto é que está a Maracujá? R$2,00 R$3,00 R$5,00 A maçã? R$2,00 R$3,00 R$5,00 A maçã está Fim no preço Essa aqui ela está R$4,00 R$3,00 R$10,00 R$4,00 R$3,00 Essa verde aqui a uva? R$12,00 R$12,00 E a preta? R$15,00 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 A maçã está de quanto? R$8,00 R$35,00 R$8,00 E o caju? R$6,00 R$5,00 R$5,00 A goiaba? R$8,00 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 R$15,00 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 Quanto é que tá o peixe hoje? 40 25, camarão é 30 40, 25, camarão é 30, gente Pegamos ele no cafezinho hoje Olha aí, olha É isso aí, é carpina, gente Vem pra cá, valeu, filho Eita, é o feirão, gente Carpina é o feirão Olha É o feirão Gente, quero agradecer a todos vocês, gente Tá certo? Aí Comenta, compartilha E deixa o seu like, gente Se inscreva no canal, você que não é inscrito Quero mandar um abraço a todos Vocês que estão aí do outro lado da telinha assistindo Tá certo? Um abraço a todos vocês Fica todos com Deus